Hoje eu vou te ensinar a calcular seno, cosseno e tangente, vou te ensinar trigonometria em um minuto. Olha só esse triângulo lá dos 3, 4 e 5, tem um ângulo aqui de 90 graus, tem um ângulo reto, a gente fala que é um triângulo retângulo, 3 e 4 se cruzam fazendo 90 graus, a gente chama de catetos, e esse 5 é a tal da hipotenusa. Aí eu chamei esse ângulo aqui de zerinho cortado, é uma letra grega muito fofa chamada teta, a gente vai falar que 3 é o cateto oposto, porque ele está lá do outro lado, e 4 é o cateto adjacente, adjacente é um jeito chique de falar ao seu lado. 3 é o cateto oposto, 4 é o cateto adjacente e 5 é a hipotenusa. Quem é seno do ângulo teta? É cateto oposto, dividido por hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o 3, que é a hipotenusa, é o 5, 3 sobre 5, que para os nerds aí calculadora, 0,6. Quem que é o cosseno de teta? É cateto adjacente, sobre a hipotenusa, vai ser o 4 cateto adjacente, sobre o 5 que é a hipotenusa, 0,8 aí para os nerds da calculadora. E quem que é a tangente? Vai ser o cateto oposto que é 3, pelo cateto adjacente que é 4, faz na calculadora, 0,75, trigonometria em um minuto.